Pessoal, vamos falar sobre a operação da Polícia Federal na casa do governador do Amazonas e de vários outros funcionários do governo. Vem uma bomba por aí, hein? Essa notícia foi sugerida por Charles do Ocaia e pelo Soviet Union. Acho que é isso daí que se fala. Pois bem, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aconteceu hoje cedo uma mega operação da Polícia Federal no estado do Amazonas que, entre outras coisas, foi na casa do governador, fez busca e apreensão na casa do governador Wilson Lima. O governador não tem mandato de prisão para ele ainda, mas houve mandato de prisão também para integrantes do governo. Parece que tem o secretário de saúde, tem várias pessoas envolvidas na contratação de hospitais de campanha na área da saúde. Então, a polícia entrou lá na casa do governador e coisa e tal. E o que aparece impressionante, a quantidade de carros de luxo que tinha na garagem do governador. Meu amigo, isso vai dar uma merda. Eu vou te falar um negócio, né? Além disso, mas não foi só lá não, tá? Foi em várias outras pessoas, várias pessoas do governo do Amazonas, da área de saúde e coisa e tal. Inclusive, parece que teve mandado de prisão também, mandado de busca e apreensão no Rio Grande do Sul. Então, deve ser da empresa que fez a coisa. Enfim, o que é isso daí? Isso é o mesmo caso, ou é um caso muito similar, ao caso do governador aqui do Rio de Janeiro, do Wilson Witzel, que foi o cara que, na hora de contratar os hospitais de campanha, usou empresas amiguinhas para, certamente, desviar dinheiro. E aquilo cai no mesmo caso que caiu o governador daqui. Esse cara também não tem tanto apoio assim e pode se dar muito mal nessa história. O que vai sair de informação daí é aquele negócio. Isso dá força, de certa forma, para o pessoal na CPI da Covid que quer chamar os governadores para prestar conta do dinheiro enviado para estados e municípios. Ou seja, o que está se pintando aí como real problema dessa pandemia é justamente a roubalheira de dinheiro que a gente já imaginou que iria acontecer mesmo, né? Como eu expliquei para vocês ano passado, todo o objetivo daquele pacote de ajuda do governo federal para os estados e municípios era aquela velha máxima, né? O pessoal não conseguia mais roubar em Brasília, mandaram o dinheiro para os estados e municípios para roubar nos estados e municípios e roubaram um bocado, meu amigo. Foi um bocado de grana ano passado, um desculpa de... Imagina, um monte de licitação, ou compra sem licitação, nesses estados todos. O fato é, onde investigar, meu amigo, vai achar Maracutaia aí. Eu não acredito que tenha um governador, um prefeito, que tenha feito compra de forma certa, que tenha gasto dinheiro da forma adequada. Não acredito, não existe isso. Então, esse aqui é mais um caso, realmente, o caso lá do governador do Amazonas é pior. Por quê? Porque o Amazonas foi um estado em que a pandemia foi muito ruim, teve todo aquele problema do oxigênio que faltou e não sei o que lá, tanto que criaram a CPI da Covid, esse foi um dos pontos mais discutidos lá e coisa e tal. Mas o que a gente está vendo aqui no final das contas é que qual foi o problema no final das contas de todos? O dinheiro chegou para os estados e municípios ano passado, os prefeitos e governadores acharam que a pandemia já estava acabando, não contavam com uma segunda onda, então pegaram a grana, torraram tudo para acertar um monte de coisa, para ganhar uma graninha por fora, ajudar a eleição de prefeito, fazer um caixa para esse ano. E olha só o que aconteceu, veio a segunda onda e o pessoal acabou na tragédia que vocês sabem que acabou. E agora vocês sabem que eles já estão querendo de novo mais dinheiro. E eu vou aproveitar essa notícia dessa operação aqui de corrupção feia lá em Manaus para comentar um outro assunto para vocês que é bem interessante, que tem a ver com a CPI da Covid. Como eu falei, isso daí certamente vai mexer com a CPI da Covid, porque está mostrando um ponto muito claro de problemas aí, o problema dos governadores que receberam essa grana. E você pode ter certeza que agora que já foi o Amazonas lá do Omar Aziz, que o Omar Aziz, vocês sabem, é ligado ao governador lá do Amazonas, então certamente vai ter coisas aí que vão chegar no cara. O próximo passo, evidentemente, é Alagoas. Ou seja, você pode esperar que vai ter ação em Alagoas, certamente isso vai acontecer, porque é um motivo simples, é política. No final das contas, não existe esse negócio, no governo, não existe esse negócio de justiça, de lealdade, de instituições democráticas, não. É um bando de ladrão, um querendo roubar o outro, e no final das contas é isso daí, é tudo briga mesmo, é assim que funciona. Agora, o ponto que eu queria levantar para vocês aqui. É curioso como o roteiro que eles estão fazendo com esse negócio de criação da CPI da Covid, não sei o que lá, é muito parecido com o roteiro que fizeram na época do Collor. Eu estou falando isso porque eu estou lendo aquele livro do Eduardo Cunha, sobre o Tchau Querida, que ele descreve a história do impeachment da Dilma, mas antes disso ele faz uma recapitulação do impeachment do Collor, porque para quem não lembra, o Eduardo Cunha, na verdade, ele entrou para a política pelas mãos do Collor. Foi o Collor que levou o cara para a política, então ele é muito aliado do Collor e ele participou de todo o processo do impeachment do Collor. E é muito interessante, realmente, porque eu estou vendo a Rede Globo tentando seguir o exato mesmo caminho que eles fizeram. Jogar um monte de notícia, notícia ruim contra o Collor o tempo todo. No livro ele conta a história toda, a gente já sabe, na verdade, que na verdade quem elegeu o Collor foi a Globo, a Globo que queria o Collor no lugar do Lula. E naquela época a Globo tinha força, a Globo realmente tinha muita força. Por quê? Porque era a história da informação centralizada. Então ela colocava aquela coisa ali de narrativa que ela tinha e não tinha jeito. É lógico que o Collor cometeu erro também, não estou dizendo que ele não mereceu o impeachment, é lógico que ele mereceu o impeachment. Ele mereceu o impeachment no momento que ele confiscou o dinheiro da galera. Pronto, ali já ia ter impeachment ali naquele momento. Ele assumiu, no dia que ele assumiu, ele decretou aquele plano maluco, devia ter impeachment dele no dia seguinte, cadeia por aquilo. Mas enfim, de qualquer forma, o fato é, ele só caiu porque a Globo quis. E a Globo está tentando seguir agora o exato mesmo roteiro. Na época teve toda essa denúncia de corrupção e coisa e tal, e daí forçou-se uma CPI para investigar essa corrupção, e o resultado da CPI foi justamente a abertura do pedido de impeachment na Câmara. Então estão tentando seguir o exato mesmo roteiro. Por isso que fizeram tanta coisa, tanta questão dessa CPI, que a gente está vendo que não está indo a lugar nenhum. Veja, não está indo a lugar nenhum para nós que estamos prestando atenção nas coisas. Para quem está acompanhando a coisa pela Rede Globo, está fazendo todo o sentido do mundo, né? Bolsonaro genocida e não sei o que lá e não sei o que lá. O problema desse pessoal é justamente isso. São duas coisas, na verdade. Primeiro, a questão da informação descentralizada, que agora a Globo não tem mais o monopólio da informação, tanto que o Collor, na época dele, ele tentou fazer o que o Bolsonaro fez, de chamar o povo para mostrar apoio e coisa e tal, e no caso do Collor não foi ninguém. Por quê? Porque naquela época, primeiro que ninguém estava muito de boa com o Collor depois do confisco da poupança, e segundo porque a Rede Globo também tinha o problema da comunicação única. Eles ditavam a pauta, ditavam as notícias. O que eles falavam era o que o povo falava. Hoje em dia você tem as duas coisas que são diferentes. Primeiro, a questão exatamente da Rede Globo não ter mais o monopólio do discurso. Você tem vários outros canais de informação que o povo se mantém informado sem ser pela televisão. A Globo ainda tem uma força muito grande, não tenha dúvida disso. Ainda tem muita gente que assiste Globo, que vê mídia tradicional, isso não tenha dúvida. Mas não é como era antes, não tem mais o poder que ela já teve um dia. O outro problema que ela tem é justamente o tipo de coisa que está sendo usada para tentar derrubar o presidente, que é a questão da pandemia. E aquilo que eu já falei em vários vídeos, e repito aqui de novo, esse negócio não se sustenta. Não se sustenta porque é muito fácil mostrar que não foi culpa do Bolsonaro a pandemia. Ah, ele pode ter piorado alguma coisa? Pode. Eu sei que o governador, prefeito, todo mundo fez merda aí. Na verdade, a existência de um governo piorou a pandemia por si só. Mas eu estou para te dizer que dos que fizeram coisas nessa pandemia, o que menos errou foi o Bolsonaro. O que mais acertou a coisa foi o Bolsonaro. E isso está ficando cada vez mais claro para o pessoal, à medida que o tempo vai passando, à medida que o medo vai saindo. O problema é, quando foi o Collor, foi a questão de corrupção. E é o que eu falo, o brasileiro não gosta de corrupção. Para nós libertários não faz diferença nenhuma. Pode roubar. Depois que tirou o dinheiro do meu bolso, meu amigo, não interessa mais como é que ele é gasto. O ladrão já roubou, que diferença faz? Mas para o pessoal, para o grosso do povo brasileiro, do público brasileiro, corrupção é uma coisa que dói muito. E, meu amigo, quando o pessoal vê a quantidade de carro de luxo que saiu aqui da casa do governador do Amazonas, meu amigo, brincadeira não, tá? Deixa eu achar esse vídeo aqui para botar para vocês. Presta atenção nos carros. Isso aqui são os carros da polícia saindo lá da casa do governador. Olha os carrinhos do governador. Olha o Mustangão. Esse aí é da polícia, né? Esse daí não é dele. Aí, ó, jipão. Mais uns outros carrinhos legais ali. E tem mais um Mercedes. Olha que beleza. Não? Que Mercedes? É Porsche, né? Não deu para ver? Eu não entendo tanto de carro assim, não, gente. Depois você dá uma olhada aí. Bom, eu peguei isso aqui no canal Vista Prater, aqui do Alan Frutuoso. Mas, então, o problema todo é esse, meu amigo. Imagina a M que vai dar agora para o Omar Aziz com um amigo dele, o Wilson Lima, que é o governador lá do Amazonas. Então, você, de novo, vai deixar muito claro na CPI da Covid que tem que ver o negócio da corrupção. E quando entrar o assunto corrupção, esse papo todo que eles estão de, ah, cloroquina, não sei o quê, vacina, não sei o que é lá, ah, não sei o que é lá, quem mandou o quê, quem feio alterou o bula, isso tudo vai parecer, assim, um peido perto da cagada que vai ser essa coisa da corrupção dos prefeitos e governadores. Esse negócio, meu amigo, e ainda vai chegar no Renan Filho. Escuta o que eu estou te dizendo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá. Vamos lá.